Aço de 12, se você quiser pegar uma porteira Vai lá Bora, bora 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 Calma aí, filho Eu Eu Vou dar uma despontadinha Isso Bora, bora Au, au, au 12 você vê o bicho quando vem, vem de uma vinha ô Jânio, tá ruim pra abrir a porteira não? tá com um cara aí, ó prensado de barro foi isso, na hora do, ó a altura aqui tá, isso beleza, só pra não ó, vamo, vamo embarcar esse aqui, dá pra dar isso, pode deixar fechado aí,モ depois nós já faz um serviço só bora, 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 bora rau, 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 rau. Cuidado, Jani. Bora, 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 bora. Rua, ua, ua. Ua, 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 ua. Olha, cara. Eee, é isso o Judi, hein. Jani, dá uma enganada de trás, é isso. Olha, quando sai, sai as duas. Pra que isso? Que desespero. Agora vamos em 15. Olha, agora. Ficou boa se eu cortei, hein, cara. Ficou boa. Bora. Um 15. Quanto foi, Sadietro? Um 15. Vai. Pronto. Riu. Tomou. Diferente a... Divisando essa carreta aí. Bora. Bora. Riu. 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 Voltando. Vamos voltando. Riu. Isso aí. Bora. Bora. Partindo. Bora, velho. Bora. Devagar. Ua. Devagar. Ua. 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 É uma pressa de ir embora, rapaz. Isso. Vai. Vai. Não faz isso com nós, não, filha. Bora. Riu. Riu. Bora, bora, bora. Rau, rau, rau. Riu. Riu. Azur, tomando o lote, você dentro. Aí nós vai embarcar as pretinhas. Pode dar sinal pro cara vir lá, tá? Se ele parar lá. Chegar no caminhão. Pra levar as angus. Ô. Vamos devagar aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Pronto. Querendo morder nós, não. Vamos ver. Aqui já aterrou bastante esse pedaço. Tem uma ovelha aqui que tá. Meio ligeira. Opa. As porra tomou um susto, cara. Riu. Ô, 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 ô. Ai, novilha. 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 Ah. Riu. Novilha mais viaca que tudo, cara. Quase tá despercebido. Aquela soprada, pode ser, cara. Dá um susto. Vai. Deixa eu sopradinho aí, ó. Olha isso. Calma. Bora. Bora. Todos vão pegar as 15 que tá ali. Por aqui mesmo. Pegar trema lá tem. Aham. Mostra aí mais leve. Barcar aqui. Esse gatinho é mais de boa pra levar, hein. Bora. 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 Vocês passaram de manhã cedo de boa pra lá. Bora. 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 Eu. Bora. 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 É. Essa aqui já é o fundinho. Bora. 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 Eu. Bora. Eu. Calma. 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 Pra que pressa? Vamos criar pânicos. Porteira. Lá é só três tem na agulha. Botando três aqui, pessoal. Pra finalizar a pesagem. Eu vou mandar lá dentro. Quando eu treinar, já finaliza. Bora. 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 Eu sabia que eles iam fazer isso, cara. Tinha certeza. Essa. Eles procuram um vãozinho pra... Sabia que ia fazer isso, cara. Quase. Que falta três. Vai pegar ali, hein. Onde vai, pessoal? Ô, meu obrigado. Não sei, minha, cara. Não sei, minha, cara. Bom dia, motô. Bom dia. Bom dia. 495, beleza. Pode... Pode... Abre aí, Jane. Agora é a sua vez, hein. Esse gado é o Mirasol? Calma aí. Ele vai arrumar lá. Vai arrumar lá. Mirasol. Esse senhor? É que tirou a barba? É o barba que tá sem barba? Tá sem barba. O fio da dentro é o barba. Aí vai falar, mas você não tá vendo que tem o barba? Você não tá vendo que tem o barba? Dois fiozinhos, né, cara? Tá subado mais. Mais bonito. Tá estreninho, gente. Tem que ficar na corra. Bora lá. Pode abrir, Jane. Vai. Bora. Pulou pro outro lado? Dois. Três. Depois da vermelha, corta. Cortou. Cortou, cortou, cortou. Segura, segura. Isso. É, na bilhada. Você tá na hora de pagar a comida, hein? Dois fiozinhos, né, cara? Dois senhores motoristas. Isso é bom que é só tio experiente, né? Ele não pediu nove? É sete mesmo. Ele falou nove, mas não bate. É sete? É sete ou nove? Ele falou nove, vamos mandar nove. Vai nove. Aí. Fechou, Jane? Ó, agora nós vamos falar o seguinte. Fecha, Jane. Fecha, fecha, fecha. Jane, tem que fechar com força aí, pô. É. Agora ele vai fechar lá, ó. Ô, motorista. Ô, motor. Não tá ouvindo. O senhor deixa fechado. Tá faltando três. Nós vamos pesar aqui. Exato. Mas bom, falta três, eu vou completar a carga. Não, sim. É porque só tem duas aqui. Falta três eu pesar. Aí eu quero deixar ela aí dentro, aí fechado. Pra não precisar voltar. Só fechar a tampa ali, por favor. Foi lá, tem duas. Beleza. Vamos finalizar. Senhorita, agora é com nós aqui. Bora aqui. Faltou, pessoal. Por quê? Porque eu tava só selecionando as novilha que dá acima de 15 arroba. É... E aqui tem três que vai dar 15 arroba em cima. Eu não gosto de mandar em cima, né? Porque se o rendimento for um pouquinho mais inferior, ele já perde. Então, eu nunca gostei de correr risco. Mas nesse caso, vamos mandar, né? Tudo... Nos conforme, né? Rapidão. Rapidão, rapidão. Onde mais? Bem, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo, nesse formato, né? Mostrando um manejo mais completo. E aqui, vocês veem o lado bom e o ruim da moeda, né? Então, nada é perfeito. Vamos tirar. As três que tá faltando. E aí, finaliza o lote. E aí, gado entregue. Olha, pessoal. A outra balança que eu estava, descarregou. Por isso que eu nem filmei, apesar desses animais aí. Olha só como que essa aqui é mais completa, ó. Tão vendo só? Ó, completinho. Aí tem a estatística, né? Então, eu tenho as configurações, fica tudo aqui. Ela tem o sistema Bluetooth para o celular conectar pelo aplicativo da TrueTest. Para mim captar as informações. Tão vendo só? E aqui eu consigo fazer tudo, ó. Eu consigo gravar. Eu consigo colocar o número do animal. Lá também, só que lá é mais complicadinho. Porque se repetir, ele não entende que o animal voltou de novo. E essa aqui, sim. Aí, a partir do momento que ela entende que o animal voltou, ela marca, aqui da última vez, que o número, por exemplo, número 1. Marca quantos quilos que ganhou durante o período, né? Vamos lá, Sérgio. Vamos mais pretinho agora. Tem fogo? Tem fogo? 42. Ela tem números, certo, Dito? Tem. Qual é o número dela? 228 228, deixa ela como refugio 228 Refugio 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 Faltou três, né? Boiada Boiada Tá gordíssimo, né? Boiada Refugio Boiada Fechou, né? Vamos ver se tem alguma grande aqui Eu troco ali Tá? Já vou ter que trocar Boiada Aí refugio Aí refugio no resto Essa é a menor aqui, ó Que é a... Que é a... Vamos... Essa é a menor aqui, né? Seu dito Você não recarou o número dela, né? O que é? Daqui entrou primeiro aqui Você falou que é gordinha essa Não, mas é o... Essa é Essa baixinha Essa baixinha aqui 218 Vamos só confirmar ela lá no tronco Aqui... Aqui é tudo refugio, você dito Finalizou, gente? Ah, tá Tem Tem Isso A média Peguei estatística 470 Permaneceu Né? Tá dentro da margem de peso Então não interfere Tão significamente, né? Agora se eu pego uma de mal aí De 400kg, por exemplo Já altera Né? O peso É o peso e a quantidade Que interfere, tá, pessoal? Eu vou tirar uma menorzinha ali Descagada, mas Dá pra consertar As três maiores Que eu sei que era 400 e pouco Meu medo é o que que acontece Quando o defeca A mídia diminui Então às vezes diminui 2, 3, até 5kg Então eu vi que tinha animal de 445 Então menos 5 440, né? Então eu fiquei meio na dúvida Pô, nem pra Neguinha vim primeiro, cara Nem pra ela vim assim Vim sozinha Isso Foi ela Vê isso, Odito Vê isso, Odito Não, ainda não entrou Vai, novilha Bora Vamos só confirmar seu peso Vamos só confirmar seu peso, neguinha Bota Bota Vamos ver isso aí Ó Qual que é o benefício dessa balança? Não, não tem benefício Vamos voltar na lista ali Todas elas Se eu... Não? Eu liguei Eu desliguei Quando liga com ela Ela zera Eu achei que essa balança Ela... Ela gravava a memória Boa 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 Ela mesmo, ó Menos 440 e pouco Ela mesmo, Odito É fogo Calma aí Bora Volta Abriram a porteira Parece brincadeira Bora Eu 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 Peraí, seu Dito Deixa eu botar essa daqui Volta 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 no vento Ah 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 Ih Ô Santo Cristinho Tem que limpar esse vãozinho aqui Beleza, seu Dito Era refugional Já, pode ir Abrir Aba Encebe Ai Eu Aba 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 maravilha finalizado com sucesso graças a Deus, tudo certo tudo dentro do nosso padrão isso aí muito bom fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo